Essa é uma tarefa básica do Congresso. Eu acredito que não dá para discutir financiamento de campanha sem definir qual é o sistema eleitoral. Porque nós estamos falando de uma relação em que há uma condição que afeta a relação. Então nós temos que discutir isso de uma maneira ampla.